Oh, 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 oh Deus existe, Ele está no meio de nós E por nós se derruma luz Para parar os nossos pecados De credos cristãos Deus existe Eu posso tocar Se a Ele entregar meu coração Pois é nEle que se encontra a salvação É tudo o que tenho Recebe o meu nada Revaz a morada A vida em mim Me pego em teu colo Me agame em teu peito Sou meu seu eleito E a minha essência Exalar Teu cheio Minha essência Exalar Teu cheio Minha essência Minha essência Minha essência Minha essência Minha erst rules Minha essência Minha essência Minha essência Minha essência Minhaё